Oi lindas, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra mostrar alguns truques escondidos no Instagram Stories Confesso pra vocês que todos que eu vim mostrar aqui eu não conhecia Então eu tô muito empolgada pra fazer esse vídeo Se você conhece mais algum outro pode comentar aqui embaixo Compartilhar aí com as pessoas e comigo também, né? Espero muito que vocês gostem porque são truques bem legais Assim pra deixar o seu Instagram Stories mais criativo, tá? E é isso aí galera, ó Deixa seu like aí pra eu continuar fazendo vídeos assim E também se inscrevam no canal É só ativar a notificação do sininho que aparece bem aqui embaixo do meu vídeo, tá? E arroba me aumenta lá pra você me seguir no Instagram Stories também Beijos E agora bora conferir esses truques ocultos do Instagram Stories Vem! Se você quer preencher toda a sua tela aí Só com uma cor Sem ter que ficar riscando a tela toda e tal Tem um modo muito mais rápido, olha só Vai ter uma foto aqui Tirei Aí por exemplo, ao invés de eu vir aqui escolher a cor roxo E ficar, sabe, pintando pra conseguir preencher um fundo O que que eu vou fazer? Eu venho no roxo, na cor que eu quero E eu vou segurar o meu dedo Tadam! Prontinho Agora você já tem o fundo todinho roxo E você pode escrever o que você quiser E outra coisa que você também pode fazer com esse efeito Que é o seguinte, ó Vou tirar uma foto minha agora A luz daqui não tá tão boa Mas tudo bem, né? Tirei Agora, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui pra pintar Só que ao invés de pintar normal Eu vou colocar esse daqui Que é a opção marca texto Que é um pouco mais transparente Clico na cor que eu quero E agora sim, eu seguro na tela Tá? Eu vou escolher esse rosinha aqui E aí eu só pressiono E... Tadam! Olha só, gente Que bacana Você também pode usar a borracha Nesses casos aqui, ó Quando você quer evidenciar A sua última foto Então você dá um print Vai nos seus stories E usa aquele truque Que eu acabei de ensinar da cor Por exemplo, pink Seguro Tá? Agora eu venho na opção borracha E eu faço qualquer formato Bem aqui, mais ou menos Que é onde está a minha última foto E aí eu venho aqui E escrevo Foto nova Vou tirar uma foto aqui do meu chinelo Pra vocês verem outro truque legal que dá pra fazer Que é o seguinte Quero escrever alguma coisa E a cor que eu quero usar Não está nessa paleta aqui de cores Que o Instagram dá Eu faço o que? Eu venho aqui Por exemplo, nesse tom roxo Seguro No roxinho E automaticamente já vai aparecer Já vão aparecer essa gama de cores Que você pode escolher Olha quantas É só você ir mexendo o dedinho Aí eu quero esse rosinho aqui Agora é só escrever Outra coisa também Se eu clico aqui Eu também consigo pegar A cor que está presente na minha foto No caso Eu quero esse tom de pink aqui Vou selecionar tudo Eu venho nessa Nesse conta gotas Aqui Clico aqui E Tá vendo que Onde eu arrasto esse negocinho Ele mostra a cor Então eu venho bem no pink Aí Pronto Agora exatamente Eu tenho a cor Que está No meu chinelo Amei esse truque Gente Você consegue fazer um sticker Com a sua própria cara Primeiro você tem que tirar A sua selfie Tenta olhar pro lado Porque você vai encaixar O sticker do lado Então eu olhei um pouco Do lado Assim De lado Quer dizer Aí eu aperto a opção de sticker E a câmera Que é essa bolinha Com a câmera no centro Automaticamente Já irá aparecer A minha segunda opção De câmera aí Aí eu tiro uma outra selfie Tento fazer uma coisa Mais engraçadinha Sabe Mostrando a língua E você tem duas opções Quando você clica Você pode deixar Com borda Ou sem borda E olha só que legal Que fica gente Fala sério Esse outro truque é muito legal também Olha só Vamos supor Eu vou escrever aqui alguma coisa Eita Eita Aí eu venho aqui Seleciono o texto inteiro A palavra no caso Clica em cima Opa Clica em cima Bom Agora vamos lá Ao invés de fazer um texto Uma cor só A gente pode fazê-lo Como se fosse aquele efeito degradê Tá Arco-íris também Aí eu selecionei tudo O que eu vou fazer Eu vou pressionar A cor que eu quero começar A minha letra Nesse caso Roxinho Ó Também vai mudando Quando eu seleciono O que você vai fazer Você vai cruzar o seu dedo Tem que achar um jeito mais fácil Selecionei a minha cor Pra começar Essa roxa Aí com esse dedo esquerdo Eu aperto Seguro aqui no finalzinho E vou arrastando Tadã Tá vendo? Olha só que fácil Olha que lindo que fica Gente O efeito Eita Você sabia que também dá pra mudar Os stickers do Instagram Stories? Vou mostrar pra vocês Ó Mas antes Se você não me segue no Instagram Vai lá Arroba a minha amendra Tá Bom Então vamos lá A gente vem aqui No sticker Nessa carinha E por exemplo Eu vou escolher Essa mala de viagem Tá Tão vendo que ela está Ela é laranja Mas se eu clico em cima dela Ela vai mudando de cor Olha só que legal Vou escolher amarelo Tchau aqui Amarinha Aí eu pego outra coisa Por exemplo Agora um óculos Clico em cima E Ele muda Olha só E também Às vezes Tá vendo? Que não é só de cor Ele muda também de formato Que já vira um outro óculos E aí sim Você vai mudando Os stickers Da forma que você queira Simplesmente apertando eles Você também pode criar um efeito de sombra Para os seus textos e palavras Aqui Nos stories Vou escrever Amor Assim Abre mais E aí Eu vou selecionar A palavra Selecionar tudo Copiar Depois que eu fiz isso Eu venho aqui de novo E Depois que eu saio do texto Colar Teremos a palavra Mesma Duplicado Aí agora Eu coloco Uma por cima da outra E teremos o efeito De sombra Tá vendo? Ai Que lindo que fica E é muito fácil Né gente? Aqui na sua página inicial E você não quer ver Alguns desses stories Que estão aparecendo Aqui em cima Porque automaticamente Quando você ver um Já vai para o próximo Você consegue bloquear Para não ver mais Esses stories Da pessoa De alguma pessoa No caso, né? Bom Espero que vocês não façam Isso no meu Ó Você vai aqui Por exemplo Nesse cara aqui Eu vou clicar E vai aparecer aqui embaixo Ver perfil silenciar Para o perfil dele Aí eu coloco Silenciar E pronto Automaticamente A fotinha dele Já sumiu daqui E eu não vou ver Aqui nessa página principal Os stories dessa pessoa Eu posso excluir uma pessoa Somente dos meus stories Para que ela não veja Os meus stories E assim Ela não vai achar Que tipo Eu excluí ela Para ir de seguir Você só tem que abrir O perfil da pessoa Que você quer excluir Aí você vai clicar Nesses três pontinhos Que aparecem aqui em cima Do perfil dela E ocultar A sua história Prontinho Essa pessoa não vai mais ver Essas suas histórias Se você ficou até o final Quer dizer que você gostou Desse vídeo, né? Muito obrigada Muito importante para mim Que você fique até agora aqui Compartilhem com todos Seus amigos e amigas Esse vídeo E vejo você no próximo Não se esqueçam Que segunda, quarta e sábado Temos vídeos novos por aqui Tá bom? Tchau